Meu coração não aguenta, eu sou fã de carteirinha dela. Já já vou apresentar aqui pra vocês, nossos convidados ainda estão chegando, só vou aguardar aqui a sinalização da Renatinha aqui, da parte de eventos, pra nós iniciarmos nossa webinar em instantes. Enquanto isso, muito obrigada pela presença de todos vocês, é muito especial tê-los conosco, gente. Amandinha, assim que você quiser, já pode iniciar. Ah, então tá bom, então vamos começar. Boa noite, já tinha cumprimentado a todos aqui, alguns me conhecem, outros são novos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracã. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras da associação. Gostaria de agradecer a todos os participantes aqui presentes. Gente, como é bom tê-los conosco e mais uma noite de conhecimento, né, que agora é o comecinho de noite, e reflexões num bate-papo que teremos hoje com nossa palestrante. Peço também que caso tenham perguntas, comentários, porque é um tema, assim, provocativo, e eu acredito que vocês vão querer expor ideias, os comentários, colocar perguntas, vocês podem colocar aqui na ferramenta do chat ou do question and answers, tá bom? Então vocês podem usar esses dois recursos à vontade. E o tema de hoje é o novo normal, a arte de adaptar-se ao novo. Gostaria de apresentar com muito carinho a nossa palestrante. Chamo aqui pra vocês Valesca Farias. Ela é CEO do Núcleo de Desenvolvimento Humano, Valesca Farias, autora do livro Líder Integral, professora convidada da FGV Cadente no curso de Formação de Valores e Padrões de Conduta e Personal Branding na FAAP. Palestrante, especialista em liderança, carreira e imagem, responsável por programas de capacitação de lideranças em empresas como a L'Oreal, a Mil, Nestlé, Nubank, Globosat e Vale. Então gostaria de, com muito carinho, chamar você, Valesca. Eu passo a palavra a partir de então pra ti. Muito obrigada. Eu agradeço em nome da diretoria da Bracan de ter aceito o nosso convite tão prontamente. A você, nosso muito obrigado e nosso carinho. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Renata. Obrigada, pessoal, que está aqui chegando. Sejam muito bem-vindos. Eu digo que Herói Solitário só faz marola, Amanda, que é junto que a gente constrói uma grande onda. E no mundo pós-pandêmico, isso tem que estar muito acentuado, né? Então a gente precisa estar fazendo parcerias e compartilhar informação relevante, conteúdo relevante, pra que as pessoas tenham condição de transformar esse conhecimento em comportamento. Esse, pra mim, é o maior desafio e que eu também compartilho com vocês, porque trabalhando com desenvolvimento humano e hoje, né, assim, passando por uma pandemia, a gente para pra perguntar assim, se já conheceu alguém na sua vida que tenha passado por uma pandemia? Ninguém. Ninguém. Uma pandemia onde toda a humanidade foi afetada, dizem que esse tipo de evento acontece a partir de século em século. Então, assim, a gente foi premiado pra passar por isso, e eu, como acredito que nada na vida é por acaso, a gente tem aí um dever de casa a ser feito. Primeiro, em relação ao nosso desenvolvimento, a nossa adaptação a esse novo, e também como compartilhamento, né? Como eu disse, sozinho, a gente pode até ir mais rápido, mas não vai tão longe. Então, a gente precisa trabalhar. E muito interessante que as pessoas falam assim, mas mudança, a arte de adaptar-se ao novo, por que essa arte, né? Porque mudar fala de uma recriação. E recriar é uma arte. Como criar é uma arte, recriar é uma mais desafiadora ainda, né? Então, nesse mundo onde tudo é novo, né, tudo mudou. O mundo mudou, o trabalho mudou, as relações de trabalho mudaram, as pessoas também, cada um de nós mudou. Por mais que a gente, muita gente, às vezes ainda não tenha se dado conta, ninguém passa por um evento, né, nessa dimensão, uma pandemia, uma crise nessa dimensão, um isolamento forçado de quase, sabe, a gente já bateu aí quatro meses, né, 120 dias. Ninguém passa por isso tudo, com repercussões em termos de economia, de posicionamento, né, entre líderes e liderados, empresas e forças de trabalho, ou seja, inclusive relações familiares, né, a gente sabe que hoje as pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar com uma rotina pessoal e uma profissional num mesmo espaço físico e de tempo. Isso, de fato, é desafiador. E como eu trabalho, em todo o meu trabalho, eu digo que o meu diferencial é ir com as pessoas ao porão, né, porque a gente tropeça naquilo que a gente não enxerga. Se fosse fácil, a gente estivesse vendo, a gente driblaria e não tropeçaria. Então, a gente precisa se questionar, aprofundar o nível de questionamento pra saber, assim, o que de mim hoje eu posso, eu devo, quero, devo e, principalmente, não só transformar, mas também dar como exemplo, né? Porque não adianta a gente, ninguém muda ninguém falando, só muda, de fato, agindo, atuando. E com essa, depois desse isolamento forçado, a única certeza que a gente tem é que nada mais vai ser como antes. Gente, a instabilidade hoje passou a ser um padrão de normalidade. Portanto, adaptação hoje é mantra. E se adaptação é mantra, negociação é sobrenome do mantra. A gente precisa se adaptar, mas nessa adaptação, a gente precisa trabalhar o quê? Uma negociação. Gente, toda negociação começa como? Com a auto-negociação. Eu tenho sido muito chamada, chamada muitas vezes pra trabalhar com talks corporativos, né? Ou seja, eventos corporativos, talk lives, pra falar hoje sobre a dificuldade das pessoas nessa relação do trabalho remoto. Isso mexe com as pessoas, né? A gente vê que, eu não sei se vocês viram, mas a expressão mais divulgada nos últimos quatro meses foi divórcio online. não sei se vocês viram. Então, ou seja, por quê? Porque as pessoas antes saíam, nós saímos pra trabalhar, voltávamos, tinha a nossa parcela de relacionamento pessoal e profissional. Hoje, tá tudo misturado. Eu trabalho com casais societários que tem uma... tem hoje uma agenda de quem usa que horas o escritório, quem faz dever de casa com os filhos, né? Então, tudo isso tá sendo dividido e precisa ser, né? E fazendo um contraponto muito, né, lamentável, aumentou hoje o nível de agressão à mulher, sobretudo no Nordeste, não sei se vocês têm acompanhado as mídias, e abuso aos menores também. Então, assim, o que as pessoas não... o que o indivíduo hoje não consegue lidar na sua situação pessoal e está transparecendo isso através de uma agressividade na relação com o outro, né? Gente, se o mundo era VUCA, o que é VUCA? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Hoje, a gente vive um mundo VUCA ao quadrado. Então, essa velocidade, essa incerteza, essa complexidade e ambigüidade tem mexido muito com a mente das pessoas, com a instabilidade das pessoas. Por quê? Porque a gente não gosta, né? De viver sem saber como vai ser o amanhã. E todo dia é um dia novo e a gente está tendo que viver o que esse novo dia nos apresenta. E isso não é fácil. E em resposta a essa volatilidade, essa velocidade, essa incerteza, essa ambigüidade e complexidade, muitas pessoas, hoje em dia, têm manifestado padrões reativos. Eu trabalho muito com o desenvolvimento de líderes e equipes. E eu tenho visto que isso está resvalando, inclusive, para as relações de trabalho. E em resposta, esses padrões reativos, eles vêm como? Eles vêm em resposta a esse novo normal. É um normal que é novo, mas que apresenta muita incerteza, muita insegurança. E as pessoas estão, de fato, descarrilhando nessa questão do equilíbrio, né? Desse posicionamento mais consciente na relação consigo mesmas e também com os outros. e é claro que isso tem trazido muitos transtornos emocionais. Não sei se vocês viram, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, 86% dos profissionais brasileiros hoje estão apresentando algum tipo de transtorno emocional. Gente, 86%. É muita gente. E aí, quando eu falo, olha, se 86% está apresentando, muitos de nós aqui, de certa forma, estamos tendo também algum tipo de padrão reativo. Então, a gente precisa fazer uma leitura e passar pelo próprio filtro essas informações, esses dados, esses estudos, né? Feitos através de pesquisas, para a gente poder fazer as correções no que a gente hoje precisa. Você imagina, né? Valência, o que são os transtornos emocionais que acometem hoje 86% dos profissionais brasileiros? Aliás, eu não sei se vocês viram, mas o Brasil hoje se situa como o segundo país referência em ansiedade. Gente, nós hoje, brasileiros, vivemos num país onde o segundo país referência é em ansiedade. Só perde para o Japão. Isso é sério? Valência, então fala pra mim, será que eu, de fato, também somo essa estatística? a gente precisa olhar e ver o que são esses transtornos emocionais? Gente, começando do básico, que é o tema que mais me pedem hoje para falar. Irritabilidade. Segundo, ansiedade. E terceiro, alheamento. E claro, isso também vai afetando. Se eu estou passando por isso, isso afeta a minha relação pelo ponto de vista pessoal, também como profissional. e essa ansiedade, essa irritabilidade, esse alheamento, o que é o alheamento? Gente, é a negação das circunstâncias. Aquela pessoa que fala, gente, é bobagem usar máscara? Isso, olha, esses dias eu ouvi uma pessoa me dizer que os africanos não usavam máscara e que não estavam sendo referentes em nível de contágio. A gente vê como é que está hoje lá. E aí as pessoas vão negando isso, então vão se alheando. pessoas às vezes na posição de líder que tinham, ou seja, toda uma manifestação presencial nas empresas, hoje trabalhando remoto ou eles às vezes se alheiam porque eles não sabem como trabalhar com cada um. Eles lançam aqui uma situação no atacado e a gente sabe que nesses tempos de trabalho remoto o atacado hoje não se sustenta. A gente precisa trabalhar nessas relações de trabalho one to one. O que vale para um um vale para outro e a gente precisa trabalhar o que? As particularidades porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente precisa trabalhar hoje de forma muito empática. Às vezes alguém que trabalha muito bem no ambiente remoto não consegue às vezes trabalhar, trabalha sozinho mas não consegue trabalhar em grupo. Às vezes tem outro que trabalha muito melhor em grupo remotamente do que presencialmente. e tem às vezes líderes que ou eles se alheiam porque não sabem como tratar fazer essa gestão remota das pessoas remotamente e tem outros que eu estou vendo de perto que estão se tornando persecutórios. Ou seja, querem controlar cada minuto o posicionamento de cada um. Semana passada uma empresa de energia renovável do Rio veio me falar que queria fazer um trabalho com os líderes e com as equipes. E uma das situações foi que um líder marcou um call com todo mundo um meeting com todo mundo a uma determinada hora e todo mundo se logou e numa determinada situação o filhinho de um dos colaboradores caiu e começou a chorar ou seja, eram duas crianças a mãe estava no banho ele saiu socorrendo e na hora que ele saiu para socorrer o filho o líder perguntou fulano você já fez aquele follow com não sei quem e o fulano tinha ainda acudido o filho e não respondeu e aí ele na frente de todo mundo eram praticamente de 32 pessoas ele falou assim o que adianta a gente marcar um call a pessoa fica logada mas não está presente ou seja, foi tomar café deve ter feito alguma coisa na frente de todo mundo depois do colaborador e aí falou então se não pode estar aqui a gente vai marcar uma outra hora porque essa pessoa é fundamental para nos dar um reporte de não sei o que dar o feedback de uma situação e ligou para o cara e falou poxa, para que você se loga que papelão ou seja, o cara ainda acudiu o filho a esposa no banheiro e numa situação como essa ele ligou lá para a RH e falou eu não quero mais trabalhar no grupo dessa pessoa porque assim eu não tenho mais idade e nem 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 me cabe hoje trabalhar com pessoas que tem uma pessoa um líder que tem valores tão contrários aos meus se eu estou trabalhando de casa e tenho dois filhos um passa por uma situação dessa minha esposa está no toalete lá está no banheiro tomando banho eu vou acudir meu filho e essa pessoa não me representa então você vê o quanto hoje as relações elas vão manifestando algum tipo de excesso seja gente isso o excesso ele parte tanto dos líderes quanto dos liderados até porque a gente sabe que o líder também é humano mas o líder na posição de liderança ele precisa dar o exemplo e trabalhar sobretudo hoje em dia a liderança empática a gente precisa entender as necessidades de cada colaborador e nem sempre um que consegue ter mais disponibilidade representa o outro que a gente estava falando né Amanda você tem uma filha pequena a escola não abriu quem não tem filho consegue se deslocar você hoje tem uma limitação porque você não vai deixar sua filha sozinha em casa tem uma responsabilidade eu atendo eu faço uma mentoria individual como executivo que foi pra Bogotá foi pra Colômbia em Bogotá pra fazer uma pra participar de uma conferência ele é a América Latina e chegou lá teve lockdown e ele ficou lá gente por um mês 47 dias e aí ele me falou da última vez ah estão dando um toque de retorno só que eu não vou voltar pra um ambiente de trabalho onde são sete pessoas trabalhando numa sala pequena com ar-condicionado central com as janelas abertas eu tenho minha sogra tá na minha casa os meus pais estão na minha casa e eu tenho duas crianças pequenas como é que eu vou ir e vir pra uma situação como essa trazer risco se eu tenho pessoas de grupo de risco dentro de casa né trazer o risco de contágio então nesse momento a gente precisa de fato se adaptar ao novo a partir desse olhar individualizado pra necessidade de cada um gente não tem manual instrutivo não tem você tem um manual aí na sua empresa que diga olha vai acontecer isso vai esses dias eu tava falando com uma empresa também que tava demandando um toque corporativo de retorno ao trabalho e o primeiro eles não a gente não consegue abarcar né ou seja visualizar todas as variáveis envolvidas no processo e o primeiro dia de trabalho foi o caos onde na copa todo mundo tinha levado a questão comida de casa e houve uma aglomeração na copa e aí começou aquele frisson então assim como é que a gente vai lidar porque às vezes nem a empresa imagina né consegue antecipar todas as variáveis envolvidas nesse momento então é muito importante que a gente entenda que o mundo mudou e nós vamos precisar mudar né e eu vejo assim por mais que o mundo tenha mudado né a gente viva hoje um novo normal eu ainda vejo muita gente esperando a vida voltar a ser o que era antes pra continuar vivendo sinto muito informar não vai mudar a gente não vai mudar mesmo que a gente volte em algum momento pro escritório a gente ter passado por isso tudo da forma que a gente passou a gente não pode sair desse isolamento forçado sendo a mesma pessoa não pode eu digo que esse vírus ele veio né pra isolar as pessoas por quê? porque a gente precisou ir pro cantinho do pensamento o que que eu preciso de fato mudar em mim? quais são hoje os desafios que eu vejo os problemas as dificuldades que eu vejo e que eu posso já às vezes com outro uma relação de trabalho algo que vai acontecer como é que eu revejo o meu posicionamento pra que o resultado que venha venha diferente do que sempre foi não é? esse normal mudou e a gente precisa se conscientizar disso e se mudou onde é que você ainda tá sendo a mesma pessoa causando resistência e às vezes até provocando transtornos emocionais pela sua resistência à mudança esses transtornos emocionais eles vêm quando a gente apresenta essa ansiedade o que que é a ansiedade? gente é quando eu tô projetado no futuro e esse futuro é incerto então a ansiedade vem dose cavalar que às vezes a gente se preocupa com alguma coisa que a gente já tem um indicativo do que vai acontecer porque assim sempre aconteceu assim só que sempre aconteceu depois desse momento tudo tá diferente então a gente precisa olhar pra isso tudo de uma forma diferente mas Valesca você pode perguntar mesmo sabendo que algumas mudanças são necessárias por que que é tão difícil mudar? bom pra começar a mudar é difícil porque o nosso cérebro é preguiçoso e mudança consome muita energia recrutando mais redes neurais pra gente processar as novas informações então isso vai trazendo uma dificuldade muito grande da gente se adequar por isso que mudança a gente fala que mudança é um processo só que quanto antes a gente tiver a consciência de que é de fato mudança agora é um interativo dos nossos dos novos tempos a gente vai entender que sendo um imperativo cabe a cada um de nós cabe ao indivíduo a obrigação de mudar a mudança é o imperativo essa transformação ela tem que ser dada por cada um a partir de cada um e a transformação precisa ser intencional por que? ninguém muda ninguém é a gente que vai mudar e o outro sim vai mudar a partir da nossa mudança por isso que o Gandhi dizia seja você a mudança que você quer ver no seu entorno enquanto você estiver exigindo e requerendo do outro essa mudança ele não vai mudar então a gente precisa parar entender que se abrir mesmo com essa dificuldade do cérebro se eu tiver um entendimento a consciência minha mudança é primordial se eu tiver um entendimento e a consciência de que eu preciso mudar e souber por onde eu devo começar essa mudança a partir das dificuldades da minha leitura gente às vezes não é a situação que pode que deve mudar e nem talvez nem mude mas se você muda a forma de enxergar e de fazer uma leitura das circunstâncias e das pessoas com quem você convive o problema já começa a ter uma solução endereçada grande parte das dinâmicas que eu faço aqui nos atendimentos online as mentorias e até nas dinâmicas mesmo em grupo nos calls corporativos eu vejo que muitos problemas quando a pessoa começa o indivíduo começa a olhar para aquele problema fazer uma leitura diferente ele enxerga ele lê ele pensa da forma como ele pensa ele estimula o que? um sentimento eu pensei bem eu senti bem eu pensei mal eu senti mal e dependendo desse pensar bem ou mal a minha atitude vai ser compatível tem todo um flow uma geração de flow eu enxergo eu penso eu sinto e eu acho a partir do momento que eu faço uma releitura ou seja eu leio com outras lentes a situação ao invés de um problema eu vejo que é uma situação que pode provocar em mim uma oportunidade de mudança a partir desse momento eu já começo a mudar a mudança começa no cérebro ou seja que a gente vai falar disso aliás eu não falei no início hein Amanda eu tenho um mimo para vocês aqui no final a gente vai compartilhar o link e eu tenho um curso que leva um curso online que leva esse nome né a arte de adaptar seu novo mudança a arte de adaptar seu novo normal e que tem um teste de mindset mente que fala dessa forma como a gente enxerga o mundo que a gente reage tanto ao mundo como as pessoas que ocupam um espaço hoje na vida da gente né então quanto antes a gente souber que mudança é o imperativo e que não é o mundo que vai mudar somos nós que temos que mudar adiante do que o mundo nos apresenta enquanto oportunidade de transformação mais rápido cada um de nós vai se conscientizar disso para manejar o seu ponto de virada e aí mais chances a gente vai ter de se beneficiar desse novo propósito tem um novo propósito nada é por acaso gente tudo tem alguma coisa nos chamando para rever o nosso posicionamento e quando eu falo sobre isso o que que vem a sua tela mental quando eu falo de mudança e falo que a transformação é intencional o que que é isso Valer ninguém muda ninguém e a gente como todo processo de mudança acontece no nosso cérebro primeiro aqui que a minha vontade é o meu querer é o meu desejo de transformar quando eu tenho esse desejo eu identifico a necessidade a importância dessa mudança a gente já começa a mudar é dar o primeiro passo na direção desejada você já começou a chegar é mágico o processo mas gente é um processo que requer um empenho primeiro a consciência e quando eu tenho essa consciência e eu vejo que isso é um benefício mais rapidamente eu deixo de resistir eu começo a enxergar os meus padrões reativos ao que hoje se apresenta pra mim enquanto desafio e aí sim eu começo a precificar os prós e contras dessa situação e eu me disponibilizo a fazer a mudança quando eu falo de mudança o que que vem a sua tela a sua tela mental que tipo de mudança hoje você reconhece como necessária e como benéfica a sua vida por mais que mudar seja difícil a gente sabe que mudar requer todo esse processo de releitura né a construção de novos hábitos gente o cérebro é um músculo você pra exercitar né o novo você precisa repetir esse comportamento até que aquilo entre na nossa corrente só tem gente que fala tem que mudar aqui falando também volta pro padrão original por isso que é difícil a gente mudar hábitos né então eu pergunto de quais comportamentos hoje você precisa desapegar pra dar o seu salto de qualidade a gente precisa se fazer essas perguntas né o meu filho de 22 anos dizia que eu era tecnofóbica treinamentos palestras tudo presencial pra que eu vou trabalhar no online quando veio essa situação eu me vi assim eu ia pra fora fazer um trabalho em Angola seis projetos de liderança sabe pra trabalhar o semestre inteiro todos cancelados você faz o que? bom eu tenho eu tenho a oportunidade de chorar eu tenho a opção de chorar e dizer que tudo mudou o que vai ser ou tenho a opção de olhar pra isso e dizer assim bom enquanto uns choram outros vendem lenço vendem lenço eu vendo lenço então fui buscar reforço de cavalaria fui buscar parceiros pra poder trabalhar curso online já fiz o primeiro o segundo vai ser agora dia 18 de agosto já entrei o terceiro pra setembro esses grupos esses cursos online as pessoas participam a gente manda pre-work manda gráfico de ameaças e oportunidades a gente manda plano de ação estratégico a gente manda teste de dominância cerebral teste de modelo mental a pessoa vai a fundo vem depois ela fala olha eu quero fazer um trabalho individual também com você eu tô vendo aqui algumas coisas de mudança fiz o meu plano de ação estratégica tô precisando de um apoio e a coisa começou a deslumbrar é o que eu tava falando pra Amanda no início a gente atira no que vê e às vezes acerta no que não vê mas a gente só não pode fazer uma coisa ficar no muro da lamentação eu digo que o muro é do diabo é dos incertos dos indefinidos você pode até não ter certeza se vai dar certo mas você precisa dar o passo em alguma direção não foi aquela não é aquela direção não foi o passo acertado volta e vai pra outra aí a gente vê um monte de gente com baixa tolerância a frustração não eu preciso ter certeza antes de dar o primeiro gente nada é mais certo a gente vive um mundo de incerteza e a gente precisa se permitir ser vulnerável lidar com as nossas falhas a gente aprende às vezes muito mais errando do que acertando e hoje a gente da mesma forma se a gente tem dificuldade em aceitar as nossas falhas as nossas dificuldades a gente vai projetar essa mesma dificuldade para as pessoas com quem a gente vive e com quem a gente trabalha as pessoas às vezes mais queridas da gente sofrem com essa nossa reatividade ao novo porque se a gente não aceita errar a gente também não tolera que ninguém erre e aí a gente vai ou seja indo na mão contrária dessa dessa relação empática com aquelas pessoas hoje que nos cercam tanto pelo ponto de vista pessoal desculpa te interromper mas tem toda uma lógica isso só só não só não erra quem não tenta é isso muito bom Amanda quem não tenta tenta certamente não vai errar gente e tentar achando que vai sempre acertar é um erro tentativa a gente quando fala de uma tentativa a gente está trazendo aqui a alternância entre o certo e o dar certo e o dar errado e o dar errado traz pra gente uma experiência enorme porque se deu errado a gente já viu que aquilo não vale mais e a gente vai fazer todo um processo de reestruturação pra tentar uma nova direção e isso vai o que? Fortalecendo a nossa musculatura emocional a gente vai fortalecendo a nossa musculatura emocional eu vejo que hoje gente o Einstein dizia não são aliás o Darwin dizia não são os mais fortes mas são os mais flexíveis que sobrevivem a mudança e a gente está vivendo hoje uma mudança muito radical e agora é que a gente vai ver quem tem resiliência mental e aí a gente vai entrar na nossa segunda parte que você vai me perguntar mas Alessa como vencer a resistência a mudança e trabalhar esse processo de adaptação ao novo aqui entre cena o que há o que que é o que há gente é o quociente de adaptabilidade se as empresas tivessem hoje um termômetro pra colocar em você pra saber o seu nível de quociente de adaptabilidade elas colocariam pra ver um pra ver se você está com febre e o outro pra saber se você é adaptável ou não que as pessoas que são adaptáveis elas sobrevivem de forma mais amena e elas contribuem pra esse clima organizacional as pessoas que resistem a mudança elas causam todo um desconforto em toda a equipe em todo o organograma da empresa é um dente ali daquela 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 estrutura né um input daquela estrutura que dá errado que o resto vai todo cambaleando então hoje de 0 a 10 eu pergunto a você qual o seu nível de capacidade de adaptação ao grupo de 0 a 10 aí você vai dizer ah 10 então prova pra mim o que que você fez que te dá essa esse conforto em dizer que você se dá um 10 e 5 por que a gente precisa ir a fundo sair da linha d'água a gente precisa agora fazer todo um trabalho de percepção de dentro pra fora qual é o meu estado atual hoje e o que que hoje estabeleço como estado ideal enquanto a gente não trabalha essa possibilidade de mudança a gente tá fazendo o que? mais do mesmo o seu quociente de adaptabilidade né hoje é que faz todo o diferencial na forma como você tá se adaptando ao novo e olha o Randy DeStefano tem uma frase no Leader Coach que eu gosto muito ele fala que os maiores obstáculos na vida do ser humano são frutos do seu modelo mental eu leio eu penso eu sinto e eu ajo é um flow é um fluxo e as vezes enquanto você um vê um problema o outro vê o que? a capacidade de gerar solução criativa que é hoje uma das habilidades mais requeridas nesse mundo pós-pandemia qual a sua capacidade de gerar soluções criativas? pessoas que só tem um tipo parece que tem gente que usa antólios só consegue ver uma direção uma solução se aquela solução não resolveu o problema então o problema não tem solução e aí vem as pessoas com maior resiliência mental com quociente de adaptabilidade maior com um modelo mental progressivo de crescimento e aí sim ela começa a ver olha deu um problema aqui eu não estou conseguindo ver a situação vamos tentar trazer outras pessoas para que novas perspectivas nos tragam também possibilidade de enxergar novas soluções e a coisa vai se dando assim portanto o seu modelo mental é o que define as suas relações as suas relações de forma geral tanto pessoal como de trabalho e a forma como você lida com os desafios desse processo de mudança tem muito a ver com como você hoje nutriu alimentou o seu mindset muito do que você acredita ser da sua personalidade na verdade gerado pelo tipo de mente pelo seu mindset pelo modelo mental que você desenvolveu ao longo da sua vida pelas suas experiências fiz essa reflexão há um tempo vejo o desapegar mais como reinventar muito bom temos alguns comentários aqui viu Val muito legal gente é o pessoal aqui é antenado e é cada um eu digo que o indivíduo se implica pelo verbo né ele estava falando do desapegar em relação a alguma coisa eu não lembro agora então assim eu falo que às vezes a gente precisa desapegar de quem a gente era para de fato a gente assumir quem a gente é hoje às vezes é um estalo ninguém pode estar da mesma forma sabe ou seja a gente passou de um estado para o outro então quem a gente era quatro meses atrás a gente não é mais ou seja quais seus valores quais dos seus valores hoje você revê você faz uma releitura né quais hoje das suas metas você precisou ressignificar isso tudo a gente precisa ir a fundo porque a mudança começa a visão interna é o que estabelece e dá sustentabilidade a visão interna isso é muito importante gente e o movimento é de dentro para fora né o Emmanuel Kent tem uma frase que eu adoro eu até trouxe aqui para vocês toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço então tudo é de dentro para fora quando vem me falar do líder porque o líder na empresa eu quero saber quem é o RG atrás né qual é o RG qual é o DNA pessoal atrás desse crachá profissional porque quem a gente é como pessoa a gente leva diariamente para as relações de trabalho sejam presenciais ou sejam remotas a gente não troca eu digo que o indivíduo ele pode se dar o luxo de ser bipolar mas compartimentado ele não é então a gente precisa ir a fundo e fazer uma leitura hoje quando eu enxergo olha gente que eu trabalho eu vim de mercado financeiro eu sempre disse eu vou me estabilizar na vida administrando fortunas na área de private bank mas eu vou me realizar desenvolvendo pessoas e eu falo uma coisa para vocês hoje é que a única certeza que eu tenho é que a cada dia é um dia novo e a gente precisa de fato estar comprometido com a construção de quem a gente quer se tornar porque quando a gente não tem claro o que a gente precisa e quer desenvolver em termos de valores e atributos pessoais a gente acaba passando pelo mundo a Zeca Pagodinha deixa a vida me levar a vida leva eu e a gente passa sem uma identidade sem uma essência que hoje justifique a gente fazer os prós e contras do processo de mudança necessário a cada um de nós para que a gente possa de fato se desenvolver e nesse momento onde todos somos forçados a lidar com as nossas rotinas pelo avesso é preciso voltar o olhar para dentro e repensar o essencial sobre ser e fazer quem eu quero ser quem e o que eu preciso hoje fazer e como eu quero fazer será que o teu fazer ele precisa ser ajustado e o que que do teu ser compromete essa mudança no fazer e aí eu trouxe duas perguntas para compartilhar com vocês essas perguntas nos fazem ampliar a largura de banda mental para que a gente possa se posicionar frente a esse novo mundo de uma forma diferente o que que há muito tempo mesmo que secretamente você queria transformar mas acomodado as circunstâncias se limitava a ir além é uma pergunta que a gente precisa se fazer acomodado as circunstâncias externas eu estava lá o sapo na água morna não, gente mudar é difícil dá trabalho recruta nova rede neuronal tem que mudar aqui mudar ali é mais fácil a gente continuar fazendo mais o mesmo pelo menos não é o certo mas a gente já conhece não é confortável às vezes mas a gente já conhece e a gente vai enfiando o pé no sapato que já não é mais o nosso número e a segunda é considerando esse momento como uma segunda chance na sua vida a sua segunda chance quais capítulos da sua história você reescreveria e quem e o que você excluiria ou incluiria o que que eu tiro dessa minha bagagem dessa minha mochila pra que eu dê chance ao novo dois corpos não ocupam o mesmo espaço então a gente precisa se liberar desapegar ou seja olhar pro novo e dizer assim algumas coisas que eu trazia algumas nuances comportamentais alguns padrões reativos que eu trazia não comportam mais essa esse tipo de posicionamento estão me pedindo pra fazer as perguntas de novo né Amanda alguém me pediu que parece que bloqueou eu vou fazer tá as duas perguntas um pouquinho Val essas duas últimas as duas últimas perguntas eu vou refazer pode deixar a primeira o que que há muito tempo mesmo que secretamente internamente você gostaria de ter transformado queria transformar mas acomodado as circunstâncias externas se limitava e adiante se limitava e além e a segunda considerando esse momento como uma segunda chance quais capítulos da sua história você reescreveria quem e o que você excluiria e quem e o que você incluiria a gente precisa liberar espaço pra o nosso novo eu pra o nosso novo ser habilitar o novo fazer é um novo mundo é uma nova era não cabe no novo mundo pessoas com velhas mentalidades e quem eu sou quem eu penso ser é que influencia o meu comportamento hoje então gente vindo lá do Einstein é insano é completamente insano alguém querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas quais padrões reativos geram hoje ansiedade em você quais padrões reativos e de controle implicam você num padrão de resistência porque às vezes a gente tem medo de confiar no porvir a gente espera o pior quando a gente não consegue controlar gente ninguém controla nada controle é uma ilusão e a gente se pré ocupa preocupação a gente se preocupa querendo controlar o incontrolável a gente precisa estar aberto ao novo e por mais que esse novo assuste a gente poder contemplar o que é novo de uma forma diferente troca a lente tira a lente da resistência do padrão reativo uma leitura dura uma leitura engessada uma leitura estagnada ela não permite que você hoje se permita transformar se dê a chance de transformar quer sair do ciclo vicioso quer dar uma chance ao novo investir os seus padrões reativos o que que hoje eu estou resistindo a minha maior dificuldade hoje está em relação ao que e a quem o que que hoje eu visualizo como um problema e que se eu olhar diferente e for mais ameno for mais empático a essa dificuldade ou essa circunstância ou pessoa eu posso ter uma relação mais leve frente as circunstâncias e com as pessoas de quais hábitos eu preciso desapegar o homem velho nos espreita a porta o tempo todo eu falo gente eu falo sobre isso eu vivo disso eu fui fazer o teste de mindset que eu vou deixar limpo com vocês eu fiquei presa em seis situações até porque eu sou humana também eu tenho as minhas dificuldades mas eu estou muito atenta hoje onde é que elas estão para eu poder trabalhar esse padrão de resiliência e ressignificar porque eu quero ser uma nova pessoa eu quero ter uma nova mentalidade eu quero viver melhor eu não quero estar sempre preocupada porque eu não consigo controlar as situações porque as pessoas não agem conforme eu acho que é o certo porque a empresa não acha não age conforme eu acho que deveria agir e a gente vai vendo dificuldade em todas as situações e quanto mais a gente enxerga dificuldade mais dificuldade a gente sofre e mais a gente vai alimentando o nosso padrão metal de resistência ao novo gente o cérebro ele é nutrido ele é alimentado pela forma como a gente enxerga as situações se eu vejo bondade eu me alimento com bondade se eu vejo um lado negativo eu me alimento eu alimento meu cérebro com negatividade e aí vem uma pesquisa dizendo que hoje o nosso cérebro ele tem uma velocidade para entender o negativo 12 vezes maior do que o positivo então o que a gente está enxergando do que a gente está se alimentando a gente precisa pensar se eu quero mudar padrões reativos eu vou começar a me conectar e me nutrir de situações novas então para quebrar esse ciclo vicioso eu preciso identificar onde estão os meus padrões de resistência e eu vou deixar aqui um modelo um link de modelo mental para vocês começarem gente quando eu der esse link não responde pelo politicamente correto mentir para si mesmo é a pior mentira a gente pode chegar o certo aqui é esse eu fui fazer o teste total do curso que são 20 esse é um teste parcial mas já dá para ter uma leitura eu me peguei em seis situações lá que eu estava resistindo parte da minha leitura para o que estava acontecendo estava rígida estava fixa e aquilo que é fixo se quebra gente num vendaval num temporal num vento estupidamente veloz e agressivo quem é que sobrevive quem é que fica aterrado uma torceira de bambu que é flexível vai e volta com o vento ou uma palmeira imperial que é rígida cai a palmeira fica a torceira de bambu flexibilidade é benção a gente precisa trabalhar a flexibilidade mental da gente para que a gente enxergue a vida da gente de outra forma e a gente consiga ser flexível até no estabelecimento das novas metas eu pego pessoas às vezes se dando metas eu falei olha só você não tem como saber se em três meses isso vai acontecer vamos colocar isso como uma variável não mas vai olha o ser influenciando o fazer e tornando a vida mais difícil porque aí quando depois investe toda uma situação numa questão rígida e depois a coisa não acontece o que que acontece aí o que que vem como consequência transtorno mental depressão né insatisfação gente depressão não é só aquilo que deixa a gente sabe babando pelo canto da boca ou deitado na cama sem levantar não prostrado diante de uma de alguma situação depressão às vezes é uma falta de vontade de estímulo de seguir adiante é uma dificuldade que eu tenho de olhar e saber que sim isso pode vir como uma oportunidade pra eu me repaginar diante dessa desse tsunami que deixou as vidas da gente pelo avesso a forma como eu me disponibilizo a viver essa mudança é que vai dizer se de fato eu vou ter uma vida mais fácil ou difícil você é o seu maior amigo e também pode ser o seu pior inimigo então desapegar de velhos hábitos e pessoas que impedem você de virar a página e reescrever a sua história o Goethe tem uma frase que eu gosto muito que eu queria deixar quero deixar com vocês aqui ele fala o seguinte ele falava o seguinte a ousadia traz em si poder e magia faz a sua parte e o universo conspira a favor é assim a gente planta a gente colhe e tudo começa na mente e uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta a ser o que era antes quais padrões e reativos você pode a partir de hoje na posição de cavaleiro com as rédeas a sua vida na sua mão ser o feitor o benfeitor da sua vida e traçar uma nova diretriz para que você possa deixar o seu novo ser pautar o seu fazer e você ter também como resultado como retorno tudo de diferente te abrindo novas possibilidades para você dar o seu salto quântico de qualidade e sair dessa mais fortalecida essa é a pergunta que não pode deixar de ser bem gente e eu quero deixar para vocês o meu instagram valesca farias com wk tá aqui dito arroba valesca farias eu deixei lá um link na minha bio que vocês podem baixar o teste de mindset modelo mental baixa esse teste pega uma hora ah obrigada Amanda pega uma hora e fala assim eu vou responder e onde eu me visualizo tropeçando nessas situações onde o meu mindset é fixo e eu posso trabalhar ele para que ele seja porque gente o cérebro da gente é mudável a gente ó teve como presente divino a neuroplasticidade aquilo que eu me disponho a fazer que eu vejo um benefício o cérebro da gente vai começando a computar aquilo como algo novo e vai recrutando uma nova uma nova rede neural para que você possa a partir dessa influência cerebral influenciar suas preferências e aí pautar os seus novos comportamentos tudo é uma questão de opção quando se você agir em benefício próprio até quem quiser atrapalhar vai ajudar essa é a única certeza que eu tenho na vida vivendo há 20 anos aí quase trabalhando como desenvolvimento humano uma mente que se abre para essa nova ideia e nasce como luz não só para si mas para aqueles todos também que estão ao seu entorno eu tenho o meu site que é www.valescafarias.com.br se vocês quiserem se cadastrar eu sempre mando a cada 15 dias uma pauta sobre algum tema em termos de transformação adaptação liderança trilha de carreira a minha imagem quanto relevância o quanto hoje você é relevante para o ambiente em que você vive hoje a sua relevância como você se constrói como relevância a partir do seu comportamento gente vou dar uma boa notícia para a minha promoção assim com as 40% líder integral também quem quiser adquirir meu livro líder integral do teu bom ser humano para a série bom líder tá lá eu nem sabia foi uma pessoa do instagram e toda quinta-feira no instagram 19h39 eu tenho uma live também onde eu venho com algum tipo de conceito que transita pelas técnicas de liderança carreira e imagem e imagem por quê? porque tudo que a gente faz ou deixa de fazer tá contribuindo ou desfavorecendo hoje o nosso posicionamento estratégico tanto pelo ponto de vista pessoal como profissional e pessoas contra pessoas né a gente precisa ser e também parecer aquilo que a gente é ai que legal já tem gente aí que está seguindo como é incrível aprender com você e eu sou aquela aluna gente caxias que eu faço anotação eu fico na turma do gargarejo e de tudo que você falou aqui se você me permitir eu fiz até anotação de algumas premissas né e perguntas também auto questionamentos que nós precisamos né nos trazer então eu coloquei aqui para ficar um resumo aqui para a gente fechar e o pessoal se permitir essa reflexão quais comportamentos você precisa se desapegar é difícil perguntar para o espelho é fácil olhar do outro lado mas perguntar ao espelho gente dói um pouquinho né até porque a gente não sabe a gente tem que parar para pensar aquilo que a gente precisa transformar uma coisa que a gente precisa que é essencial a gente ainda tem que parar para pensar o outro sabota nós sabemos o que tem que ser mudado mas não queremos admitir isso é um processo do ser humano né precisa ser constantemente desenvolvido é aquele provérbio lá dos antigos água mole em pedra dura tanto bate que fura tem que seguir eu também anotei que mudança é disciplina se você quer e precisa mudar você tem que criar o hábito da mudança também anotei aqui fortalecer a musculatura musculatura racional isso me chamou muito a atenção é verdade é eu gente se eu passar aqui para vocês todas as anotações que eu fiz aqui eu vou virar vou fazer a palestra mas são coisas que a Val nos trouxe e eu gostaria muito que cada um de vocês se permitissem essa reflexão outra coisa que me chamou a atenção nossa Val eu fiz tantas anotações aqui quando não estou encontrando aqui a minha última mais que só vence aquele que se permite a flexibilidade quando você fala do quociente de adaptabilidade então assim nós precisamos nos permitir isso se você quer sair da zona tem que sair da zona de conforto sem progresso e o mundo mudou não não existe voltar ao antigo normal pra mim isso aí está bem claro não sei se todos comungam da mesma ideia da mesma percepção que eu mas o o antigo normal ficou o antigo né Amanda deixa eu fazer uma parte aqui a Fê colocou ali que tem muita dificuldade em mudar gente mudar tem um poeta que fala que mudar é o parto de uma montanha você se imagina uma montanha parindo a dificuldade que não é com aquela rigidez toda o que que eu aconselho quem está com dificuldade de mudar porque mudar é difícil mesmo por isso que eu digo que o homem velho nos espreita a porta quem a gente é fala pra gente o tempo todo continua assim começa a mudar com doses homeopáticas é uma mudança que você faz mínima que o seu cérebro identifica que essa mudança abre já a situação pra que ele também comece a nortear pra próximas mudanças eu sempre digo olha porteira por onde passa um boi passa uma boiada as vezes é uma mudancinha assim aí que vem o seu conceito de disciplina é disciplina é disciplina é disciplina é isso aí então você tem que se mudar em coisas pequenas sabe quando a gente se dá a meta grande a gente se perde pela metade e se não der certo e voltou pra aquele padrão levanta e faz de novo levanta e faz de novo lembra que na vida a gente tem dois grupos de pessoas aquelas que quando o vento é forte levantam barreiras e aquelas que usam o vento forte pra construir no índice de vento qual dos dois grupos você participa você representa isso traduz pelo seu exemplo aqui atrás quando você fala do bambu dessa flexibilidade do bambu pode passar o vento que for o bambu ele vai balançar mas ele não ele não cai ele sobrevive com certeza enquanto a palmeira aquela árvore que está alicécio rígida toda duranga com certeza uma tempestade um raio que acontece com a árvore e a torceira de novo analogia mas que se atribuem também ao nosso conceito da vida da vida humana com certeza gente a gente tropeça no que não enxerga a gente quando começa a olhar e ver o que a gente precisa mudar a gente começa a se dispor para o novo e a mente da gente se abre para o novo e amplia a largura de banda mental é isso vamos mudar pessoas novas encontros novos fizemos aqui boas conexões quinta-feira eu vou falar muito dessa mudança do trabalho remoto para o trabalho presencial que hoje está uma confusão muito grande quem quer trabalhar remotamente milhões de pesquisas Harvard Business Review Forbes boletim de área internacional do LinkedIn então eu estou compilando isso tudo para falar porque está tendo uma certa angústia hoje nessa bifurcação de interesses e a gente precisa validar o nosso posicionamento e achar um caminho do meio para negociar então eu vou falar sobre isso a gente fez uma enquete com 500 pessoas e eu estou trazendo outras porque isso fala também de uma de uma de reprecificar o que é bom e o que não é a gente às vezes acostumou a trabalhar remoto mas se tiver que mudar e a gente trabalhar flexibilidade também nesse meio de caminho né se adaptação é mantra gente negociação é sobrenome do mantra a gente precisa auto negociar com a gente errei ali fiz aquilo eu vou falar muito dessa coisa do cérebro o quanto a gente precisa ser esperto para negociar com o cérebro da gente para a partir daí a gente se colocar também nas relações externas ai Val é uma delícia conversar com você você viu que a gente te passa aqui do tempo e nem percebe é verdade gente é uma delícia e eu peço desculpas não conseguir ler todos os comentários eu gostaria de ler aqui um da Vilma a Vilma Máscara ela colocou ela colocou assim para nós gerar soluções criativas é transcender formas tradicionais de pensar e agir a Vilma está por meio restrita nesses dias de confinamento porém o pensar está a mil por hora é isso aí é isso aí e a partir disso é que a gente vai mudando gente vocês não estão aqui à toa a gente está aqui para trocar eu saio melhor do que eu entrei enquanto eu falo também eu vou me vendo nas situações e a gente nessa troca é que a gente vai vendo do que eu estou me pré-ocupando o que eu estou tentando controlar onde é que estão os meus padrões reativos a gente não acorda de manhã escovando os dentes agora eu vou pensar nos meus padrões reativos e aí a vida quando a gente não muda obriga a gente a mudar de forma muito mais radical porque aí ela vai oferecer apresentar para a gente situações e pessoas que vão nos obrigar a ser flexíveis e a mudar o nosso jeito de lidar uns com os outros adoramos né Val e aqui o Leandro ele trouxe aqui uma história também de superação onde ele conseguiu rever os reais valores ele percebeu onde estava errando e se reergueu e eu tenho aqui vários elogios Álvaro Machado também representando o time da Broker nosso nosso associado ele parabenizando a a gente muito obrigada viu a Bianca também do time da Broker também agradecendo muito pessoal aqui realmente parabenizando pela pela palestra viu Val muito muito obrigada gente me sigam no LinkedIn para que a gente possa perpetuar essa troca né para que a gente possa de fato Fê segue lá no LinkedIn no Instagram vamos trocar porque a gente enxerga com o que tem dentro se vocês enxergaram valor nessa nossa troca hoje é porque de fato a gente tem como trocar mais a partir desses eventos que a gente possa presenciar né para a gente possa estar junto Ai Val posso te colocar mais dois comentários claro desculpas eu sei que o o tempo extrapolou um pouquinho mas é tão gostoso esse bate-papo aqui como acrescenta na nossa reflexão né a gente percebe o quanto nós somos capazes de melhorar nós temos capacidade basta querer é simples né ninguém ninguém melhora se não querer parte de nós isso e eu tenho aqui o Marcos Marcos Ferezini ele coloca boa noite em resposta à pergunta vejo que o medo por não se sentir preparado tudo está indo muito rápido fazemos de tudo para nos mantermos preparados é mas assim a gente precisa se permitir obrigada Vilma muito obrigada a gente precisa se permitir olhar para a situação e contemplar a situação preparada a gente não vem a gente vem ao mundo gente sem preparo nenhum a gente vai preparando as situações vão vir se a gente reduzir essa coisa do medo e a gente entender que a gente precisa confiar a gente não tem controle de nada o medo vem pela falta de controle pela falta de visibilidade de uma certeza e o incerto hoje é o caminho né e volta nosso papo lá do começo né Val que só não erra quem não tem não tem e assim ó vejo muita coisa que o medo é mais pelo que o outro pode pensar desapega também do medo do outro dá o seu melhor e quando você errar e o outro criticar você fala me ajuda eu errei não por querer mas por não saber a gente precisa também trazer a humildade nobre de dizer que a gente não sabe que quanto mais a gente quer ser sabido quanto menos a gente quer errar mais o outro também pega a gente pelo pescoço a gente precisa às vezes dizer não sei não tenho ensina vou buscar não é porque se a gente for querer ser perfeito para todo mundo quem quer ser tudo para todo mundo não é nada para ninguém né aí eu tenho aqui Val comentário aqui de José Clóvis ele nosso associado da Treviso Corretora Clóvis obrigada pela sua participação ele colocou aqui um comentário aqui para nós muitos especialistas focam o discurso no o difícil exercício de ser o outro quando de fato faz-se necessário tratar o difícil exercício de sermos nós mesmos perfeito perfeito o maior desafio é a gente poder se permitir ser quem a gente nasceu para ser e aí sim fazer a diferença no mundo hoje o que eu mais trabalho é o conceito de justa medida as pessoas estão sendo o que as outras pessoas querem que elas sejam e quem quer ser tudo para todo mundo não é nada para ninguém né eu acho que é nada mais sedutor do que a gente encontrar pessoas que sabem aceitar quem elas são né e aceitar também as suas dificuldades a partir da aceitação se libertar se liberar para o novo né então é um processo é isso nossa Valência que a gratidão é se nós pudéssemos ficávamos aqui por longas horas conversando porque todo o conteúdo que você que você traz traz essa provocação traz essa reflexão essa oportunidade de de nós nos autoenxergarmos e também melhorarmos porque todo dia é uma oportunidade de nos melhorarmos perfeito né a gente até brinca perfeito é Deus né é o ser humano por condição natural é imperfeito perfeito a gente busca excelência perfeito exato perfeito do reino angelical mas é receba gratidão aqui da da Bracan em nome da nossa diretoria eu amei nosso bate-papo eu tô adorando aqui receber aqui o feedback aqui do pessoal muita gente agradecendo Val nada eu tô vendo aqui eu espero vocês na minha live quinta-feira hein no meu instagram vai ser uma live bem especial pode seguir a valesca lá no insta dela conteúdo dela sempre de relevância né e muito conhecimento não deixem de aproveitar esse canal dela obrigada pela oportunidade viu Val o que a gente pode combinar sabe aquele teste do mindset a gente pode enviar por e-mail pro pessoal pode enviar também pode enviar o link muito bacana o link elas acessam e aí gente é legal que fica até o e-mail de vocês pra gente de vez em quando mandar algum conteúdo eu trabalho muito com peitos internacionais pesquisas sabe então é isso tudo né são são conceitos que a gente traz de provocação pra que a gente possa trabalhar essa musculatura emocional e racional né olha só que lindo isso é a Márcia Reis ela respondeu muito obrigada essa palestra está fazendo um bem enorme pra mim que bom nós nos sentimos assim altamente lisonjeados com esse seu depoimento muito obrigada ela colocou aqui parabéns a todos vocês palestrantes e a Bracam por nos trazer conteúdos importantes aí o Sérgio Amanda sempre muito atenciosa é mesmo gente é pra mim eu trabalho com com todo prazer e todo amor do mundo o motivo de estar aqui com vocês não é trabalho é amor eu amo o que eu faço eu amo estar com vocês e cada vez que a gente proporciona e a Bracam nos permite trazer esses eventos é um é um prazer assim em amor exponencial muito obrigada a vocês de estar conosco e e a Valesca Valesca você é incrível desde o primeiro momento que eu fui lá encher o saco da Valesca falei Val posso trazer uma palestra sua pro pessoal da Bracam na mesma hora ela aceitou e mesmo sabendo da sua agenda lotada né Val lotada eu acho que quanto mais é dado mais precisa ser compartilhado a gente estuda tanto e traz tanto e nesse momento o dom da gente deve contribuir pro mundo que a gente vive então se o meu dom é compartilhar conhecimento que esse conhecimento seja transformado em comportamento gratidão enorme minha flor é uma nossa eu gostaria de deixar a você o nosso carinho o nosso muito obrigado a gente também agradecer com muito carinho a todos os participantes que estiveram conosco até o fim né porque nós estávamos prevendo que fosse um evento de meia hora mas é um papo assim que que ele ele nos impulsiona né nos impulsiona a falar ainda mais muito obrigada muito obrigada gente espero vocês então na minha live quinta seguimos conectados não só por ideais né ideias mas também pelo coração ai com certeza a todos vocês boa noite muito obrigada viu Valer muito obrigada tchau ótima noite pra todos abraço cariloso aí pra todos vocês obrigada Amandinha obrigada Rê tchau beijo 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 pessoal beijo tchau 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 Obrigado.